Sempre no mês de janeiro, a tão esperada promoção da Dalva Guimarães. Se você comprar uma peça, 10% de desconto, 2% 20%, 3% 30%, 4% 40%. É a tal da promoção progressiva. Você já conhece Dalva Guimarães, porque há dois anos eu visto a moda que me deixa cada vez mais elegante. Não perca essa oportunidade.